Boruto está com a gota serena e aprende o Rasengan em dois tempos para ser aluno de Sasuke Uchiha. Produção roda a vinheta aí. Muito obrigado, queridas óculos. E aí, galera do Óblu, beleza com vocês? Capítulo 2 de Boruto. Produção. Produção pegou fofinho, porém quase faz merda. E o Sasuke aceita treinar o Boruto. Com uma condição. Domine o Rasengan. Aí o menino vai desembestado. Num flashback, vemos o final da reunião entre o Sasuke e o Naruto. E vemos o tamanho do perigo que ele enfrentou para poder coletar o pergaminho. Ele enfrentou um ser brutal. E ele constata que depois, esse cara e o outro que apareceu posteriormente pertencem ao clã Utsutsuki. Dá cagulha, porra! Isso é suficiente para deixar o Naruto inquieto. Mas você não devia ficar inquieto não, viu Naruto? Devia ficar com o cu trincando. E parece que o Boruto não tá nada empolgado com as etapas do treino do Rasengan. Mas ele vai na determinação e consegue passar da etapa do balão de água para a bola de borracha. E ele consegue dominar o princípio da técnica. Mas o Rasengan dele é uma bola de gude, né? O Sasuke até nota isso e fala. Chamar isso aí de Rasengan é forçar a barra, hein moleque? Ai o menino surta e vai embora. Ai ele não quer, ele não quer mais nada comigo. Mas o Sasuke revela para sua filha Sarada que ele aceitou sim o Boruto como discípulo. Só vemos o quanto o Boruto é impulsivo, que nem o Naruto quando era criança. Mas, porém, contudo, todavia, o Naruto era mais maduro. Isso devido aos problemas que ele precisou enfrentar desde criança. Curioso que o Boruto encontra o cientista da vila e o cientista parece ter dado aquele dispositivo copiador de jutsus pra ele. E aí quando ele vai demonstrar o Rasengan novamente na frente do Sasuke, tá lá um coco no lugar da bola de gude. Aí tem, hein Boruto? Tu não me engana não. Tá com esse equipamento no braço, filha da porquinha. E aí ainda rola um papo maroto na fogueira entre o Sasuke e o Boruto. E a gente vê que o Boruto precisa pensar melhor cada vez que ele for falar mal do pai. E essa vibe dele de querer saber os pontos fracos do Naruto, hein? Fico pensando se ele ficasse ruim, tipo vilão mesmo, e matasse o Naruto. E aí o protagonista fosse outro ninja que não fosse da mesma linhagem que o Naruto. Ia ser muito ousado e foda. E triste. Mas já vimos no prólogo do capítulo 1 que o Boruto é o herói da porra toda mesmo e não tem como isso acontecer. No final vimos algo meio tenso. Meio não, inteiro. Os membros do clã Kaguya matam o Killer Bee detonando um monstro de oito caudas na facilidade, sem suar. E Killer Bee morreu mesmo, galera? Porra não. A galera do clã Kaguya tá querendo o poder das Jin Shurikis. Eles já tão planejando um ataque contra Naruto, que tem o maior chakra devido a raposa de nove caudas. O capítulo passa num bom ritmo, deixa bons ganchos. Então a narrativa de Boruto tá muito boa. E você, o que achou desse capítulo 12 de Boruto? Deixa sua opinião aí nos comentários. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Oblu. E não se esquece de assinar o canal para mais Boruto. Até a próxima, meus queridos.